Somos parte de um mundo bravo e forte Que a viveiros ensina com pobreza E protege o Brasil de sua norte Ajudando a fazer sua grandeza Para a frente, sigamos companheiros Pela pátria querida, batalhar Que entre todos sejamos os primeiros A lutar, a lutar, sempre a lutar Nos momentos de luta ou de bonança Estamos sempre unidos e leais A lutar com firmeza e com esperança Na conquista de nobres ideais Para a frente, sigamos companheiros Pela pátria querida, batalhar Que entre todos sejamos os primeiros A lutar, a lutar, sempre a lutar Na lutar, a lutar constante dos quartéis Procuramos relar cada vez mais Pela rigidez dos cães, que nos prestam serviços Para a lutar, a lutar, a lutar, sempre a lutar Pela pátria querida, batalhar Que entre todos sejamos os primeiros A lutar, a lutar, a lutar, a lutar A lutar, a lutar, a lutar, sempre a lutar Que entre todos sejamos os primeiros A lutar, a lutar, sempre a lutar A lutar, a lutar, sempre a lutar A lutar, sempre a lutar A lutar, sempre a lutar E aí